Você está na Rede Nordeste, com Magno Martins. Entrevista. Entrevista. Bom, minha gente, o sexto de hoje é com o rei do forró. Tem o rei, que é Luiz Gonzaga, e tem o rei do forró, que é Alcimar Monteiro. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim. Um cavaleiro que foge no meio da noite, no meio da chuva, com risco e trovão. No brilho do raio, um cavalo baio na escuridão. Voando, apoiando, num cavalo abalado, levando o seu gado, um reino encantado. Já perde cansado, barcado, ferrado, seu coração. Nascido no Ceará e projetado em Pernambuco. Depois ele ganhou o mundo. Fez muito sucesso e é uma celebridade nacional. E hoje, 11 de junho, uma data especial, que é a véspera do Dia dos Namorados. E a antivéspera do Dia de Santo Antônio. Nada melhor do que conversar com Alcimar Monteiro. Boa noite, Alcimar. Boa noite, Magno. Boa noite, meus filhos. Eu fico de frente a frente. Estou muito feliz por estar na sua companhia e podermos conversar a respeito da nossa carreira, da nossa trajetória e da nossa música. Meu querido amigo. Eu poderia começar assim a entrevista. É boi, é boi. É boi, é boi, é boi. Um cavaleiro que corre no meio da dor. No meio da chuva corre se cruvando. No brilho do raio. Um cavalo vai e na escuridão. É boi, é boi, é boi. É boi, é boi, é boi, é boi. É boi, é boi, é boi. Cavaleiro Alá. Essa música, ela é a identidade de Alcimar Monteiro? Eu acho que essa música, antes de tudo, é um presente que eu e João Paulo Junto temos ao meu compadre Luiz Gonzaga. Essa música foi feita há mais de três dias após o meu querido, o padre e amigo partir para o mundo espiritual. E para mim a felicidade foi gravada por mim, gravada pelo Raimundo Fagner e virou um grande sucesso, virou uma marca da nossa carreira. É da sua composição, é da sua verba mesmo essa música? É, nossa, sim, é minha e de João Paulo Júnior. É uma coisa de vaqueiro, né? É uma coisa de vaqueiro. A gente imagina o cavaleiro balado, levando o seu gado, o rei encantado, o chavé encantado, marcado, ferrado no seu coração. É por aí. Por falar em cavaleiro, meu caro Alcimar Monteiro, eu lembro que Luiz Gonzaga disse Quero ser lembrado como o sanfoneiro que amou e cantou muito o seu povo, o sertão que cantou as aves, os animais, os padres, os cangaceiros, os retirantes, os valentes, os covardes, o amor. Nas suas canções você também canta o que Gonzaga cantou? Magno, Luiz Gonzaga é a grande enciclopédia nordestina brasileira. Nem um artista conseguirá chegar ao patamar da grandiosidade de Luiz Gonzaga. E as músicas que eu canto, elas são pedaços de mim. São coisas que eu passo para o papel porque estou sentindo. Porque a música, a composição, é uma coisa espiritual. Não é uma coisa carnal, não é uma coisa mundana. É uma coisa que vem de Deus. Mas você colocou na sua música muito do que o Gonzaga colocou. Os retirantes, os valentes, o amor. Principalmente o amor. Não, Alcimar? Eu acho que cantar o amor é um dever de todo artista. Falar de amor é um dever de todo poeta. Escrever sobre o amor é um dever de todo jornalista. Porque o amor, meu querido, é o lado mais bonito, mais puro, mais simples da vida. Quando eu canto saudade daquele tempo, eu estou falando do amor que já não existe mais, do amor que ainda vai vir, do amor que você está vivendo, entendeu? E eu acho que cantar o amor é cantar a própria vida, meu querido. E quais as músicas que você canta o amor? Ah, tem música. Olha o jeito dela, morena, corriga, né? Ela pode tolher de paixão, sim. Olha nos olhos dela. Olha o jeito dela, morena, corriga, né? Ela pode tolher de paixão, sim. Olha nos olhos dela. Essa música eu fiz e gravei com o Luiz Gonzaga. Tem outra que eu canto, que eu acho lindo, que faz, entendeu? Saudade de eu daquele tempo que eu não vi, eu tenho que passar. Saudade de tomar um café jogando conversa fora. São essas nuances, sabendo, que você vai cantando e você vai fazendo, meu querido, o seu papel. Porque todos nós somos os grandes palhaços da vida. E eu me coloco de picadeiro de circo com uma proposta justamente nordestina, jacksoniana e monsagriana. Quando você canta em Cara à Metade, você canta o amor também? Ah, demais. Cara à Metade você tem ali algo. Essa música é muito demais. Essa música é, aliás, eu falo daquela pessoa que convive com você, tanto tempo, faz tanto parte da sua vida e vira sinônimo de lembrança, de amor, de carinho, de fernura, porque o casamento pode acabar. Mas o amor, às vezes, e quase sempre, continua. Cara à Metade, meu querido, é metade da alma da gente, é metade da firme que você sente, é metade que faz de você todo. Você canta muito também sobre a frustração do amor. Pessoas que se casaram, que não conseguiram manter o relacionamento. Eu ouvi muitas músicas suas falando sobre essa frustração do amor, Simar. É verdade. É verdade. Quando você canta uma canção falando daquele amor que já não existe mais, é você relembrar, relemir, retornar o sofrimento, a alegria que você teve, né? Saudade de Deus daquele tempo que eu não vi, eu tentei passar. Essa foi uma canção que fala, por favor, entendeu? Nenhum anjo pra me ajudar, será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Então, quando você canta isso, você está conversando com você, você está expondo suas frustrações, seus amores e desamores também. Eu já assisti muitos shows teus, a Silmar Monteiro. E você aproveita lá no palco, naquele momento mágico, para também dar uma aula de cultura. Você apresenta os artistas, os instrumentos, né? Para as pessoas terem uma ideia de como se faz a música. Por que tudo isso, Altimar? Veja bem, você não faz nada sozinho. Para fazer um trabalho musical, cultural, você tem que ter um bom técnico, um bom som, bons músicos, boas letras, boas melodias. Quando eu canto, ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei óbvio, espéria, arrumando o espéria. Ela nem olhou pra mim. Você tem que ter afinação, você tem que ter um bom arranjo, você tem que ter músicos que façam. Aquela música igual ao início que você gravou. E eu acho é isso que eu tenho que passar. Quando eu canto, você levanta a poeira, entendeu? que eu começo. E o forró nasceu assim. Lá no pé da cérdula, chuta o Luiz Gonzaga. Olha os agumbas. Olha o piano. Olha a guitarra. Olha o barco. E a beleza da Sampão. E a beleza da Sampão. É uma aula para que as crianças, as novas e futuras gerações, saibam como é feito o forró. Os ingredientes do forró são da nossa raiz. Vem da banda cabaçal, vem da batida da viola, do meu avô Antônio Fernandes, vem do Japuba da banda cabaçal, vem do Triângulo, que é daqui de Canambuco, é um grande fregão do cavalo chinês. E tudo isso faz parte da etnia cultural, da história musical do Nordeste brasileiro. Agora você não canta o forró só autêntico, né? Você também produziu mudanças na instrumentação, você acrescentou percussões, metais, novos vocais, na forma musical, com adição de vocalizações, coros com vozes do próprio autor. Por que tantas mudanças, Alcimar? Olha, você veja bem, nada a vista tanto a sua época. Desses metais que eu voto, não é novidade. Quem criou isso foi Jackson do Pandeiro, nos anos 50. Agora tem guitarra, eu uso flauta, eu uso cordas, eu uso todo tipo de instrumentos que cabem dentro da feitura do forró. Gravei o Centenário de Lixo Gonzaga que é com a orquestra criança e cidadã, que foi uma coisa assim que me deixou muito feliz, porque eu pude descobrir naquele momento que a obra de Gonzaga é pura, é matuta, é água da fonte, mas ela é universal. A orquestra caiu como uma luva, provando que quanto mais regional, mais universal. Alcimar Monteiro, no figurino, com a cor branca, como base, por que o branco? Olha, primeiro, eu sou espiritualista. O branco é a tradução da paz, e é a junção de todas as cores do universo. Você pode misturar todas as cores, importa que tem um liquidificador, depois que você bater, fica branco. É bom para a luz, é bom para o palco, e é minha identidade visual. Esse chapéu que eu uso, meu pai Arthur Monteiro já usava. E o branco, foi uma ideia que eu tive, mas essa total ideia foi o último ondário que me deu. Ele me disse, certa vez, você tem uma voz identificada, você não canta igual a ninguém. Invente uma maneira de vestir, porque virá uma mídia muito corrida, virá uma mídia muito rápida, e o artista que não tiver uma identidade visual, passará a ser despercebido. Então, veja bem, Luiz Gonzaga já estava antevendo a internet. Foi um espírito de muita luz. Estava à frente do seu tempo muitos e muitos anos. Mas Luiz Gonzaga usava o couro, a tonalidade dele era o couro. É verdade. Ele encarnou um vaqueiro nordestino brasileiro. ele fez do vaqueiro a representação do povo nordestino. E não há, nesse país, ninguém de vista daquele jeito. E se eu fosse, quando eu boto o chico no chapéu do couro, pra jantar as pessoas em vaquejada, chegando o mês de novembro, chegando o mês de novembro, da primeira curvada. É um nicho, é um nicho, a vaqueirama, em frente da casa, calhada. Vamos olhar no campo se arrama, se arrama, já está fechada. Quando eu boto esse jibão, esse chapéu de couro, pra canter esse tipo de música, que é a representação viva do homem do campo, eu noto que as pessoas vêm na festa do palco e me fotografam muitas vezes, provando que Luiz Gonzaga, além de criar o baião, além de criar a nossa etnia musical, ele criou também uma vestimenta que é representativa do homem e da mulher nordestino brasileira. Você acha que naquele momento que ele impôs o jibão, ele também quis homenagear o vaqueiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Luiz Gonzaga era muito forte em Lampião, né? Ele me disse certa feita que Lampião, pra ele, foi uma surpresa de criança. Ele não admirava Lampião pela violência. Admirava Lampião porque ele com cunha, trocava o de baixo, era um exímio dançador, foi um homem que esteve além do seu tempo, ele foi o quê? Foi vítima de uma sociedade na época que massacraram os mais humildes e depois que usaram de violência contra a família dele, é que ele se revelou um homem temido, perigoso, valente e ao mesmo tempo é uma representação viva do antissocial que sempre dominou o Nordeste brasileiro. Simar Monteiro, nós vamos fazer um intervalo agora, em seguida a gente volta com mais Alcimar Monteiro, pode ser? Pode ser, já já a gente volta, meu filho de Pag. Ele chama na porteira do currá terra toda piserrama diz ele quando eu morrer não quero choro nem nada quero meu chapéu de couro minha camisa encarnada com as letras bem bonitas foi o rei da vaquejada não esqueçam de botar as esporas e o chapéu o retrato do meu cavalo que eu sempre chamei chachão pra eu brincar com São Pedro nas vaquejadas do céu Oi paixão diz paixão prova pra mim que me ama que eu te dou meu coração Oi paixão diz paixão prova pra mim que me ama que eu te dou meu coração por você eu tô gamado feliz e apaixonado meu amor meu aconchego você é o meu chamego meu sossego meu apego nosso amor é jogo limpo entre nós não há segredo você tá ligada em mim eu tô ligada em você tua vida é minha vida minha vida é teu viver é tão bonito o amor que a gente faz que o muito vira pouco e cada vez queremos mais fogo 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 nada celteria fogo 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 na fogo Side STA go go bueno rastapé muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem, balançar até cansar Vou fungar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e cugilar Até o fim da brincadeira eu quero ser seu par Forró, 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 forró na danceteria Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar Bem que via a canção da goiabeira presa a lua no mato pra cheirar No cometa, do forró, modó, baiano ou nas cores da cauda do pavão Esse, esse, bato, a regue-se, patutas andaluças, picão de coração Tenha fé no azul que tá no frevo e azul é a cor da alegria No cavalo, mambembe sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria No cavalo, mambembe sem relevo Num galope de Olinda pra Bahia Minha gente, voltando com Alcimar Monteiro Neste segundo bloco Eu perguntaria a você, Alcimar Monteiro O forró nunca vai morrer? O forró é a inspiração do povo nordestino brasileiro Mas, quando tiver uma canção, um triângulo e um bom cantador O forró não vai acabar Eu já cantei em vários países, tudo afora Quando o basso do forró começa É muito eletrizante É muito convidativo a você se mexer a dançar E é um gênero democraticamente perfeito Dança terno, camisa, calção, sapato, chinelo de tamanho Você dança o forró do jeito que você quiser Dança o forró do jeito que você quiser O forró não tem influência no país nenhum do mundo Nem de música nenhuma do mundo Porque ele é brasileiro, nordestino, maçudo que nem ele E você é um grande defensor desse forró autêntico Porque eu me lembro Muitas vezes Na mídia nacional, na imprensa Você fazer protestos contra o forró Que você classificou de Lambadeado Que não vale um tostão furado Uma pirataria do forró Que forró é esse, Alcimar? Nós Hoje é muita satisfania Pouca poesia Muito dinheiro E muita bobagem, meu irmão Eu não concordo com isso Eu venci na vida como artista Abraçando a causa do meu povo Eu fico muito triste Quando eu vejo um jovem Estereotipado Dizendo besteira Falando bobagem Cantando Às vezes até pornografia mesmo Roubando a ilicência das crianças Deseducando jovens E faltando com respeito aos mais velhos O forró é um gênero musical Que merece todo o nosso respeito Porque nesse gênero Nós temos metade do Brasil Que conhece, que curte E que gosta do forró Quando eu vejo alguém Se travestir de artista Pra ganhar dinheiro Jogando lama nessa água Tão pura Que é a forrologia da nossa gente Eu fico triste E tem muito aí, viu? Tem muito enganador Muito mentiroso Enganando Enrolando Ficando rico E tentando acabar com a cultura O forró nunca vai acabar Por quê? Ele é tipo O que Gonzaga dizia Botam ele lá no quintal Na chuva Depois ele vem pra cozinha Vem pra camarinha E depois pra sala Da frente de visita O forró nunca vai sair Da sala de visita Porque ele é Um gênero que é bem-vindo Para as pessoas de bem Que amam a família A cultura Que amam a verdade De um país chamado Brasil Alcimar Monteiro Ninguém se faz por si próprio Eu vi na sua biografia A importância que teve Reginaldo Rossi na sua vida Que importância foi essa? Eu tenho uma coisa Com mim, Magno Que é Que Deus me dê E se você não aprende Na escola Nem na faculdade Isso vem com você Que é a gratidão Eu tenho várias pessoas Que me ajudaram A subir essa ladeira Que ainda continuam subindo Mas já subi um pouco Lá em São Paulo É o Tabajara Leão Um mineiro Que me pegou pela mão Pegou pelo braço E me levou na Continental Para gravar Depois eu tive Manuel Nenzinho Que me deu emprego Na editora Envice Foi fundamental para mim Para que eu convivesse Com as pessoas do meio E eu conheci Reginaldo Rossi Em São Paulo Ele morava No alto da Lapa E eu cantava Num restaurante Que era perto Da casa dele Cantava vendo Aquele cachezinho Por noite Para ir sobrevivendo E fiz amizade Com ele Na END Olha a importância Que teve um trabalho Na END Que é uma editora Internacional Editora inglesa Reginaldo Ia muito lá Quando eu conheci Reginaldo Conheci Paulo Sérgio Ângelo Máximus Benidinho Benito de Paula Eu conheci Esses artistas Todos lá E o Reginaldo Rossi Veio embora Sérgio Feita para Recife Quando eu gravei Em 83 Um disco chamado Ave de Arribação Meu coração É um menino Passarinho Eu fiquei Quase dois anos Com esse trabalho De baixo do braço Até que Eduardo Costa Manso Da RGM Contratou Esse disco Começou a tocar Muito aqui Nos programas De Reinaldo Vera Elias Lourenço Lacerdinha Em todos os programas De forró E alguém me disse Lá em São Paulo Que eu estou tocando Lá em Recife Que música é? Onde fala Da mão de pilão Minha saudade Para sim Mão de pilão Batendo Eu vim para cá Reginaldo Rossi Me deu guarida No seu apartamento E disse Olha, bicho Tu tem onde comer E dormir Vai à luta Não espera Cair do céu E eu não esqueço isso Fui para a luta Fui para a madrugada Fui para as voadas Cabarese Tudo, tudo isso E tem uma particularidade Nessa batalha minha Eu estava no alto Do Zé do Pinho Magno A cruz de cercou tudo Era um clube que tem Lá não sei que nem existe Cercou Mais de 50 policiais Tudo de fuzil Na mão Aí Fiquei com medo Com isso de baixo De braço O sargento me disse Você está fazendo o que aqui Tem meus artista Ah, eu sou artista Eu estou no ouvido Eu estou aqui Trabalhando Sargento Eu sou o senhor aqui Para que eu possa Aparecer para a grande mídia Ele falou Ô Lido Fique aqui Ninguém vai mexer com você Você é um trabalhador Como eu Que estou aqui Trazendo meu serviço Agora que tem Muita gente Que não merece Estar aqui Que a gente vai levar Então você veja bem Até essas barreiras Eu enfrentei Mas graças a Deus Valeu a pena Porque foi Esse início Foi a ponte Do anonimado Para o grande público E essa ponte Tem uma pilastra Chamada Reginaldo Rossi Na verdade que o senhor Dormiu nas ruas de São Paulo No início Meu querido Magno Foi difícil De mais Eu desci em São Paulo Com uma malazinha Com duas roupas Aí fui logo Na Praça da Saia Em São Paulo Que é o ponto Dos músicos da noite Aí a gente logo Emprego Porque o senhor Cantou romântico Também Maria Helena Estou A minha inspiração Maria Helena Vem Ouvir Meu coração Fiz um teste Fiquei cantando Na noite Diz um pouco Difícil Aí depois Eu vi Que aquilo não tinha Muita Não tinha muito futuro Larguei Aí comecei Já tinha algumas Composições Aí foi difícil Porque eu não dormia De noite Durante o dia Nas forras Das gravadoras Fessando 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 E eu descobri Magno Que a maneira Mais fácil De entrar E ver alguém Da gravadora Conversar Era você Agradar o ponteiro Aí eu comecei A ganhar os ponteiros Levar um chocolatezinho No chão de valsa Aí o ponteiro Dizia O juvenal Tá aí O produtor De pedido Tá aí Vá lá Começar com ele Tem gente boa aí Então comecei A entrar Nas gravadoras Com todo cuidado Pra não pisar na bola E tudo mais E foi aí Que eu morava Na casa do meu irmão Em Santo André Mas era muito longe Eu perdia metade do dia Só dentro do trem Eu pegava na luz Dizia lá Depois Pegava lá Dizia na luz Então eu resolvi Morar numa pensão A pensão que estava Na Eduardo Prato Saí magro Comendo mal Comendo uma vez Por dia Almoçava três, quatro horas Porque nem tinha café E nem tinha janta E cesta feita Eu saí da pensão Pra me dirigir A gravadora S.A. E eu desfalei De fora da rua Barão do Limeiro Desfalei Não vi O mundo fechou Ficou tudo escuro Eu caí Acordei com pessoas Me levantando E foi Não Estou com 24 horas Não como nada E isso pra mim Foi um incentivo Provando que o homem O homem e a mulher Que querem ser alguém Na vida Tem que lutar Então o senhor provou Da fome Do lado mal Da fome Muita fome Fome Dinheiro pouco Roupa pouca E muita humilhação Mas a gente Soube descer Todos esses Obstáculos Alcimar Monteiro O senhor Não se restringe A música Nordestina O senhor Tem sido Um corajoso Ativista político No mercado Nordestino Por quê? Quando você Nasce com Espírito Revolucionário E filantropo Você não Foge disso Às vezes Eu tenho falado Coisas que Me prejudicam Muito Porque Eu estou falando Por aqueles Que não tem voz Pouca gente Compreende Que o artista Ele tem que ter Suas próprias E ideias Eu não concordo Com muitas coisas Que os governantes Fazem Nós somos Uma classe Que somos Preferida Pelos políticos Não sei por quê E aí eu reajo E eles reagem Do outro lado Me tirando Do show Me cortando Da agenda Me processando Também Mas eu acho Que tudo isso Tem a mão de Deus Porque o polícia É sazonal E Deus é permanente É O senhor Inclusive fez Protestos Em Caruaru Até contra Atrasos De cachês Não foi? Demais Fiz E farei Porque se eu não Continuar Sendo assim Eu não serei O que sou Bebê Cantei em Caruaru Com um ano Sem me pagar Eu vou E na imprensa Falo O governo Do estado Muitas vezes Demora muito Para pagar Fui E falei O governo Não me deve nada A prefeitura Não me deve nada Mas quando me deveu E não me pagou Eu fui Na praça pública Eu fui na imprensa Falei Porque é um direito Que eu tenho É E o senhor é muito corajoso Porque Eu lembro muito bem Que eu li na imprensa Um Um duro ataque Que o senhor fez A invasão Da música goiana Através daquela Marília Mendonça O senhor chegou a dizer Que era um Breganejo Foi a primeira vez Que eu ouvi Falar nesse termo Isso Ficou Porque é o seguinte Lá você não Canta Porque eles não deixam Lá você não canta Porque eles não deixam E como é Que eu estou aqui Vou permitir Que eles venham aqui Tirar o pão Da nossa boca São João É o maior festival De inverno Do mundo Luiz Gonzaga Criou o São João Criou a culinária Criou a trilha sonora A vestimenta O linguajar Matuto Como é que vem Uma pessoa lá Do centeão Com a viola Lengo 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 Eu digo Bota sua viola No saco E vai cantar Em outro lugar Não venha Queima a minha bandeira Aqui não Não venha jogar Lama na nossa água Não E isso meu irmão É pesado Porque eles têm Muito dinheiro E eles são um grupo Organizado Coisa que infelizmente O forró não é O forró é um gênero Onde é tipo barata tonta Cada um corre pro lado Ninguém assume Certa feito Quando eu falei Que o governo Estava atrasado Que tinha que pagar Um mês depois Pagou a todo mundo Apenas uma artista Me ligou Agradecendo Por eu ter botado Minha cara na janela Para levar porrada Foi Nádia Maia E ninguém mais O forró Tem muita gente Covarde Que não veste a camisa E acha que o forró É cachorro vira lata Não O forró pra mim É um cachorro Que tem pé de gris Alcimar Monteiro Que entrevista maravilhosa Eu gostaria que Esse público Cativo Que o senhor tem No Nordeste No país O senhor se despedisse Aqui Dos ouvintes Do Frente a Frente Escolhendo a música Que o senhor mais gosta De cantar Qual é essa música? Mas, meu querido Antes de tudo Eu quero agradecer Essa oportunidade Você é um jornalista Que você Sabe escrever Sabe falar E sabe dizer Você também Bota o dedo na ferida Às vezes Até ela sangrar Então, meu Muito obrigado a você A todo mundo Que está Ligado na gente Muita paz Muita saúde E eu queria Que você tocasse aí Cavaleiro a lado Em homenagem A todos os vaqueiros Do Brasil E do Nordeste Brasileiro Viva Alcimar Monteiro Viva Alcimar Monteiro Viva o Forró Viva Dominguinho Viva Gonzaga Viva Marileiro Um grande abraço A todos Viva Marileiro Viva Marileiro Viva Marileiro Viva Marileiro Viva Marileiro Viva Marileiro Viva Marileiro